O Clube de Futebol de Oliveira de Douro é um clube localizado na freguesia de Oliveira de Douro, no Conselho de Vila Nova de Gaia. Foi fundado a 15 de maio de 1932 por iniciativa de seis entusiastas, Pingo Leão, Benjamin Pinto dos Santos, João Queiroz, Albino Pinto, Antero Silva, Manuel Pereira Alves e José Soares. Os seus jogos em casa são atualmente disputados no estádio do Clube de Futebol de Oliveira de Douro, após cerca de uma década no estádio da Lavandeira e cerca de 70 anos no mítico Campo de Santiago. O Clube foi fundado a 15 de maio de 1932. Em termos de recintes esportivos, tivemos durante muitos anos no Campo Velhinho de Santiago, mas face aos condicionamentos da associação, nomeadamente em termos de dimensões, só permitia jogar camadas jovens e os séniores não. Portanto, nessa altura tivemos que andar em campos emprestados, nomeadamente o Vila Novense, chegámos a frequentar o Olival, chegámos a frequentar as instalações de Canelas, chegámos a frequentar o Estádio Municipal, o Parque da Cidade. E agora, desde 2016, foi possível fazer esta obra e cá estamos. Ciclismo, atletismo, handball feminino, voleibol, ténis de mesa e futsal são as modalidades que, para além do futebol, fazem parte da história do clube. A sua história está repleta de êxitos e conquistas em várias modalidades, sendo o futebol a única modalidade que perdura desde a sua fundação. Atualmente, o clube promove, para além do futebol masculino e feminino, a modalidade de atletismo, que tem conquistado inúmeros títulos regionais e nacionais. O Liberador passou por diversas fases, portanto, em termos da Associação Valporto, esteve na primeira divisão, que foi inclusivo campeão, esteve na divisão de honra, esteve na extinta terceira divisão e agora está na divisão de élite pro nacional. O que é que quer dizer? Que o Liberador, como outros clubes que estão na élite, estão na divisão de élite pro Liberador, concorrem para a subida para o Campeonato de Portugal. O Liberador, portanto, como eu disse, já jogou na terceira divisão, foi a divisão mais alta que o Liberador teve. Já havia uma taça, que ainda há, que agora chama-se Taça Associação Valporto, anteriormente chamou-se Taça de Bral, o Liberador ganhou esta taça. Ganhou essa taça, foi disputar a Taça de Portugal nessa altura, como também já aqui há muitos anos, eliminou para a Taça de Portugal a Associação Académica de Coimbra. Portanto, para mim até, acho que foi o maior feito do clube. Os objetivos foram conseguidos, foram conseguidos. Atualmente, para além da equipa sénior, temos cerca de 300, entre 250 a 200 atletas, nas camadas jovens, que vai dos mais pequeninos, que é o sub-7, até ao sub-19, que é a juniors. Para além, não sei se têm conhecimento, mas com certeza que têm, para além do futebol masculino, também tenho duas equipas de futebol feminino, e também tenho uma secção de atletismo, que comporta cerca de 100 atletas. Tem, tem graças às pessoas que lá estão a comandar aquilo, que são duas pessoas, duas pessoas que eu conheço que pertencem à comissão administrativa, ou melhor, três, que dirigem aquilo e têm tido bons resultados, ótimos resultados até a nível internacional. Em termos de formação, o clube de futebol de Oliveira do Douro, em termos masculinos, tem escalões desde os sub-7 até aos sub-19. No que toca ao feminino, o Oliveira do Douro tem desde os sub-15 até aos sub-17. Englobando o futebol masculino e feminino, o clube de futebol de Oliveira do Douro tem cerca de 15 equipas. A promoção do Oliveira do Douro é composta desde os sub-7 até os sub-19. Temos também uma equipa de futebol feminino, que é os sub-15, sub-17, na formação, tudo isto ligado à formação. Temos 15 equipas, não é fácil gerir tudo isto num único campo, com treinos, jogos e tudo, mas temos conseguido tudo, 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 tudo joga aqui. Tudo treino aqui, tudo joga aqui. Havendo às vezes uma ou outra equipa que se desloca fora a jogar em casa, para nós é um contratempo, porque obriga-nos a outra dinâmica, mas conseguimos com facilidade e estamos bem. Precisamos a Deus, este ano acho que a formação cresceu muito, acho que a formação do Oliveira do Douro, se o Bane cresceu, foi este. Conseguimos três equipas na primeira divisão, que é um feito muito bom para o Oliveira do Douro. Nestes oito anos que estamos à frente do clube, agora vamos daqui para a frente, ver o que é que vamos conseguir, ver se ainda damos um salto maior. Sim, nós até nesse sentido também, decidimos o ano passado, também fomos pioneiros nessa situação, que foi a criação de uma equipa sub-23, que foi a Associação de Paulo do Porto, foi a primeira época que o impôs, e nós fomos os primeiros clubes a aderir à equipa sub-23, precisamente para darmos continuidade àqueles jogadores que vêm da formação, dos juniors, e que nós sabemos todos que há uma disparidade muito grande entre jogar nos juniors e jogar no campeonato sénio, nomeadamente numa divisão de elite pronacional. E portanto, tivemos a oportunidade de criar ali uma ajuda para todos esses atletas. E essa equipa de sub-23 foi composta por ex-atletas da equipa do Liberador, de equipas juniors do Liberador, que já tinham passado pelo Liberador, a maior parte, outros atletas que vieram de fora, e alguns que estavam na equipa junior. É sempre esse o objetivo, até para reduzir custos em termos financeiros, também equilibrar o orçamento da equipa sénior, e é sempre o objetivo aproveitar os jogadores da formação para o plantel sénior. Nunca é fácil, ou a maior parte das vezes não é fácil. E muito mais nestes clubes, como o Liberador, que se vêem muitas das vezes privados de jogadores, que por ambição e por outros clubes com mais capacidade do que o Liberador, os venham cá buscar quando eles são juvenis, quando são juniors, e depois a situação nem sempre é fácil de gerir. Mas temos conseguido, dentro das nossas limitações, temos conseguido aproveitar um ou outro jogador que passa para a equipa sénior, e outros que nós temos a felicidade de terem clubes de maior dimensão que não o Liberador. Albino Pinto, um dos elementos da Comissão Administrativa, fala das ligações com o Câmara Municipal de Gaia e com as restantes instituições. Eles, efetivamente, fazem aquilo que podem, porque se repararem, em Vila Nova de Gaia, há N equipes, e quer dizer, são muitos filhos, e o pai, se calhar, tem pouco dinheiro para distribuir para os filhos. Por essa razão, não temos razão de queixa, portanto, as entidades oficiais ajudam naquilo que podem. A associação, inclusivamente, também tem ajudado, nomeadamente, por causa desta pandemia de Covid-19, também ajudou bastante, portanto, estamos à espera que ainda nos continuem a ajudar ainda mais, e essencialmente é isto. A pandemia Covid-19 trouxe vários constrangimentos, não só ao clube de futebol de Oliveira de Douro, mas a todos os clubes de Vila Nova de Gaia. Manuel Santos fala um pouco deste período mais complicado e acerca das decisões que foram tomadas. A Douro, tal como se calhar outros clubes, tiveram alguns prejuízos, como ontem, porquê? Porque o clube liquidou tudo aquilo que devia às pessoas até ao dia 10 de março. E, no fim, tinha ainda contas a pagar, tinha patrocínios a receber, só que nós não vamos agora aos patrocinadores pedir-lhes quando as pessoas estão a passar por imensas dificuldades. Vamos ver, no início da próxima época, se conseguimos rever alguma coisa para fazer face a essas despesas que nós temos, que foram mais do que aquilo que pensávamos, e que tivemos menos receitas. Sim, sim, sim. Isso parou-se logo, nós parámos logo no dia 10. Parámos logo, mal isto começou a explotar, no dia 10 encerramos por completo as instalações. Houve uma boa decisão. É óbvio que nós, a nível sénio, e também de algumas equipas de formação, estaríamos à espera que os campeonatos terminassem, até porque estávamos com aspirações elevadas. Mas temos que compreender, e é para o bem de todos, e aceitámos perfeitamente essa decisão. No final da entrevista, os quatro elementos da Comissão Administrativa presentes nesta entrevista deixaram uma palavra a todos aqueles que fazem parte do Clube de Futebol de Oliveira de Douro. Quero agradecer a todos os colegas da Comissão Administrativa, e não só, porque nós temos colegas que nos ajudam a diretores de cada camada, um agradecimento grande a essas pessoas, um agradecimento ao nosso público, que tem sido espetacular, e continuem a nos apoiar o máximo que puderem. Eu, sem querer repetir o que o colega disse, também quero agradecer a todos os colegas da Comissão Administrativa o trabalho e o esforço que demonstram, e o amor que demonstram pelo Clube. Dirigir-me também a todos os associados e simpatizantes, patrocinadores, e todos os amigos que também ajudam o Clube, que não deixem de ajudar o Clube de Oliveira de Douro. Esta situação que nós estamos a viver, esta pandemia, dificulta a vida de todos, dificulta a vida dos clubes, o Liberador não é exceção e precisa da ajuda de todos. E todos estaremos aqui no futuro para também ainda vivermos com o Liberador e muitas alegrias. Salvar, de facto, o agradecimento a todos os colegas da direção, aos patrocinadores, que têm nos ajudado bastante, aos sócios e, acima de tudo, também aos atletas. E esperamos que, efetivamente, esta próxima época, que ainda provavelmente vai ser meia atípica, porque ainda não sabemos concretamente se vai haver futebol, se não vai haver futebol, que tudo corra bem e que continuamos a pedir o apoio de toda a gente. Uma palavra de apoio e agradecimento aos restantes colegas da Comissão Administrativa, aos atletas, aos pais dos atletas, aos patrocinadores, aos nossos sócios e aos nossos simpatizantes.